A Europa é sobrecarregada com a chegada maciça de refugiados sírios. As imagens invadem as televisões, semeiam a confusão e a discórdia entre os europeus e, simultaneamente, servem como alavanca para a ofensiva diplomática russa, uma benção para Vladimir Putin. Antes de tudo, eles fogem dos radicais. Se a Rússia não tivesse apoiado a Síria, as condições seriam bem piores do que na Líbia e o fluxo de refugiados seria ainda maior. A Síria é a peça principal nas mãos do presidente russo e não a vai deixar cair, assim como não está pronto para deixar ir Bachar Assad, desde que, pelo menos, isso ajuda a preservar os seus interesses. Oficialmente, Moscouvo continua a desmentir o reforço de apoio. Da sua presença militar no terreno, existem muitas imagens de satélite, como aqui, em Latakia, onde outras mostram o contrário. Damasco recebe aeronaves, armas e homens do seu aliado russo, o que não se alterou, é claro, desde o início da guerra. A queda de Assad, ou pelo menos do regime de Assad, traria muitos problemas a Moscouvo, incluindo o risco de perder a sua base de Tartus, a sua única base naval no mar Mediterrâneo e fora da ex-União Soviética. Um interesse estratégico e económico, mas não só. A amizade de Rússia-Síria é tão antiga quanto a era Brezhnev-Assad-Pay. No futuro, sacrificar Bachar é uma opção, desde que o seu regime sobreviva e que Moscouvo possa sair privilegiado no acordo, qualquer que seja. Nesta demonstração de força político-diplomática, Putin pode contar com um forte aliado na região. O Irã também quer a sua parte de um possível triunfo contra os terroristas do Grupo Estado Islâmico e não hesita em unir forças com Moscouvo frente a Bruxelas e Washington. Bachar Assad, presidente legítimo da Síria, em qualquer iniciativa, será sempre parte da resolução política da questão síria. Uma aliança que coloca Washington no impasse. Nos bastidores, os americanos começam a pensar sobre o assunto. Oficialmente, o discurso é menos radical do que há alguns meses atrás. Se eles estão lá para combater o ISIS, e só o ISIS, essa é uma possibilidade que nós vamos, obviamente, falar em Nova Iorque nos próximos dias. Se eles estão lá para apoiar Assad e continuar a dar a Assad a sensação que ele não tem de negociar, então acho que é um problema. Sem dúvida um problema, nomeadamente para a oposição síria, a grande derrotada após o seu fracasso militar e diplomático. Mas conseguirão aquilo que pretendem, a saída de Assad e o fim da guerra. Questões em aberto.